Me trazer um milhão na mochila Junta o que o tempo guardou Tentei onde o demônio cochila E voltar pra você foi uma prova de amor É que tá tão vazia, sabe lá Me traz um café, favor Vão misturar teu corpo tequila Tuas curvas são peças familiar Teu rosto no espelho era 4 e 15 Mordendo os lábios de quatro vindo Na quarta de tarde curtindo a brisa E na bolsa vermelha tem quatro pinos É que o tempo não avise Quando o tempo fechou tava um dia lindo Vou ser linda com a minha camisa E se eu morro ao teu lado hoje eu morro lindo Deixa o vento bater no teu rosto Gata, vamos cruzar o mapa de ponta a ponta Cê viu que a mísera mate Tristeza não paga tuas contas É a gente na estrada com o mundo contra Tua voz no ouvido baixei a mantra Porque o mundo tentou cortar nossas asas Eles sabem que não há de onde Vamos do mesmo jeito Ninguém é feliz sozinho Moramos no mesmo peito E bebemos no mesmo fim Voamos do mesmo jeito Somos tendo passarinhos Moramos no mesmo peito E bebemos no mesmo E bebemos no mesmo Também A real é que nós somos um filho Esses caras não são ninguém Do teu lado é família gata Esse filha da puta não tem ninguém Faz tempo que eu vendi umas gramas gata É o motivo de tantos endereços E livre de algemas É do meu drama Às vezes pelo mesmo preço É o fundo do poço Tô planejando subir com o mar Depois daqui ou você morre moço Ou então você vira mar Tchau Como passarinhos Moramos no mesmo peito Moramos no mesmo